Segurança no Trabalho, o episódio de hoje, Quedas. Esse é o Debrita, profissional, experiente, afiridoso e, segundo ele, cantor de nascença. Chega o Natal, mas não chega o meu dia de folga, não chega, não chega não, tem que chegar, tem que chegar, o meu dia de folga. O Debrita sempre usa os equipamentos de segurança necessários, mas, como surpresas acontecem... Que susto, hein, Debrita? Tudo bem aí? Eita, ferro! Apavorei. Na vida real, não é assim. Até profissionais experientes iguais ao Debrita precisam ficar atentos. E o que mais, Debrita? Mais do que ter os equipamentos de segurança, é preciso usá-los e ficar esperto. Fique atento aos equipamentos de proteção individual. Para você não cair numa dessas, Debrita dá dica. Quando for realizar trabalhos em altura, use uniforme, cinturão de segurança, talabarte em Y, mosquetões, travaqueda, corda de poliamida de 12mm, fita de ancoragem, capacete de segurança, óculos de segurança, butina de segurança e luva de vaqueta. Ah, e não se esqueça dos equipamentos que devem serem instalados. Andames, fachadeiros com forração, rodapé e guarda-corpo, cabo-guia, tela de proteção e escada incorporada à estrutura. Além de sinalização de segurança, como placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta, análise preliminar de risco para execução da atividade e checou o que vai precisar? Confere! Realizou os exames médicos e consta em seu atestado de saúde ocupacional que você está apto para realizar trabalho em altura? Sim, confere! Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Confere! Recebeu treinamento para executar essa atividade? Confere! A realização dessa atividade foi autorizada pelo responsável técnico? Confere! Está usando todos os equipamentos de segurança? Confere! Com atenção redobrada? Confere! E aquele churrascão está confirmado para o fim de semana? Ah! Mas é claro que confere! Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. Tchau! 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 Tchau!